Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View. E hoje eu estou na Mitsubishi Rayon, no Rio de Janeiro, para mostrar para vocês um carro que eu curto bastante. E nessa versão, eu acho que ele traz um custo-benefício interessante, mas eu quero saber a sua opinião. É o Mitsubishi Eclipse Cross Rush 2024, que custa a partir de R$ 165 mil, sem o banco de couro. Caso você queira este carro com o couro, ele sobe um pouquinho para R$ 169 mil, mas se você vier aqui na loja, disser que veio através do vídeo do Fast Car View, você consegue fechar esse carro aí na faixa de R$ 1,67 mil, R$ 167 mil, melhor dizendo. E aí, galera, será que vale a pena? Cujo benefício realmente é interessante? Essa cor branca está bonitona, hein? Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar tudo, começando aqui pela frente. Muito preto brilhante nessa frente, né? Agressiva demais, com o logo da marca destacado. Aqui você teria uma câmera frontal e o radar do ACC, mas nessa versão não temos esse item, até para justificar esse preço mais em conta, né? Mas temos aqui iluminação bem bacana, com LED, aqui em cima funcionando como DRL, mais abaixo iluminação principal, não temos aquele farol auxiliar de neblina, né? E uma coisa interessante dessa versão Rush, são vários acabamentos em cinza. O primeiro deles está aqui, nessa parte inferior, com esse vincor bem marcante. Aqui na lateral você encontra também essa coloração, no conjunto de rodas, medida 225-55 arur 18, certo? A pintura aqui, branca também, né? Nessa proteção ficou um visual mais bacana, mais requintado, na minha humilde opinião. Cinza novamente agora no retrovisor, que traz repetidor de seta, e a maçaneta também na cor do carro. Aqui em cima você repara este detalhe, numa cor contrastante, né? Com esse preto fosco, e o rack de teto escurecido também. Antena estilo tubarão, nessa traseira, com o aerofólio muito pronunciado. Falando em traseira, a roda já vem com freio a disco, legal. Detalhe de acabamento dessa caixa, pessoal. Olha isso, material bem macio, diferente, né? Não é aquele plástico convencional. E temos esse designer muito chamativo. É um carro, na minha humilde opinião, muito bonito. Você tem essa grande assinatura em LED nessa lanterna, que invade bastante aí a lateral do modelo, com o nome Eclipse Cross. Logo da marca, motorização, 1.5 Turbo, e aqui o nome da versão Rush. E mais abaixo, iluminação refletiva, novamente com cinza nesse para-choque. E temos aqui esse ganchinho para reboque, legal, né? Com a câmera traseira presente também, e o brake light integrado. E o porta-malas, um espaço interessante, cerca de 473 litros, um diferencial na categoria realmente bem grande. Os bancos são bipartidos, com essa redinha aqui, ó, de privacidade, que você consegue retirar. Luzinha na lateral amarela, com um ganchinho, desse lado tem um recuo também, beleza? E aqui embaixo, o step, pneu aparentemente temporário, tudo forradinho, juntamente com as ferramentas. E mais acima, proteção plástica em toda a tampa, com esse auxílio para fazer o fechamento. Beleza, galera? Esse carro é bonito, hein? Temos aqui uma suspensão traseira, multi-link, diferencial também, na categoria, né? São poucos carros que trazem esta função, este item, nessa categoria de SUV compacto. Bom, ele tem 4,54 metros de comprimento, 1,80 de largura, 1,68 de altura, 2,67 de entre-eixos. Afastando um pouquinho aqui, ó, para vocês verem, está um pouco apertado hoje, mas, enfim, esse carro já está vendido, e a altura do solo, 21,5 centímetros. Acabamento interno, olha que top. Aqui em cima, material macio ao toque, aqui também, porém, é tecido e couro, onde você encosta o braço, ajuste elétrico do retrovisor, com pretor brilhante, o vidro elétrico automático, um toque somente para o banco do motorista, e aqui o travamento da porta. Com saída de som normal, porta, garrafas, porta, objetos, material rígido, não tem soleira, pedaleiras normais, comandos de tração e estabilidade, ajuste da altura do faixa, do farol. E o banco, como eu disse, em couro é opcional, se você puder colocar esse item, eu acho que fica mais interessante. Temos sete airbags neste modelo, costura clara, que também, na verdade, escura, me perdoem, o flash me confundiu aqui um pouquinho, e os ajustes manuais de altura e inclinação, juntamente com essa proteção. E o volante, é praticamente o mesmo das demais versões, forrado em couro, com detalhe em preto brilhante, logo da marca, configuração da multimídia, e aqui dados do piloto automático, para você mexer no painel, através desses botões aqui. Ache de seta e também iluminação, e aqui limpador dos para-brisas, com a função intermitente. O ajuste da coluna, é feito de forma manual, tanto altura como profundidade. Eclipse Cross em funcionamento, conferindo o painel, que não é digital, no lado esquerdo, RPM, do outro lado, a velocidade, no centro, essa telinha, com cerca de 4.2 polegadas, que a gente consegue ver, posição do câmbio, nível do combustível, temperatura, e a distância total percorrida. Mais acima, definições, além disso, alerta de velocidade, tudo referente, a segurança deste modelo, e temos aqui também, bastante coisa, informações de distância percorrida, média de consumo, autonomia, dados de trip B e também trip A, e status do carro. Entrando em definições, olha quanta coisa, pressão dos pneus, consumo instantâneo, som do indicador de direção, alerta de descanso, sensor de fadiga, show de bola, som de operação, idioma, unidade de temperatura, unidade de consumo de combustível, bastante coisa realmente, pena que não é um painel 100% digital. A multimídia de vídeo opiniões, uma tela de 7 polegadas, com Apple CarPlay e Android Auto por fio. É um sistema que a gente já conhece, dos outros carros da marca, mas o diferencial é isso aqui, som assinado pela JBL, qualidade muito boa. A tela inicial é essa, dividida em quatro janelas, com a função da mídia, para você escolher a fonte de áudio, a parte de FM, para você trocar também entre AM, telefonia e navegador GPS integrado, ou seja, você não depende do seu smartphone, para ter essa função, está demorando um pouquinho para carregar, mas é uma coisa muito positiva. Quando você aperta este comando aqui, ele abre mais funções, Android Auto, Apple CarPlay, configurações gerais desse sistema, parte de Wi-Fi, Bluetooth, áudio, tela, data, hora, idioma, localização, câmera de ré e outras coisas. Além disso, voltando aqui, você encontra a entrada auxiliar, fotos, meu Mitsubishi, olha que legal este menu, você consegue visualizar, concessionárias, configuração do veículo, tem aquele livrete de bordo também, vai demorar um pouquinho para abrir mais, acesso também ao alarme, ar-condicionado, iluminação, indicadores de direção, e outras configurações importantes. Voltando novamente, para a gente ver que temos mais coisas, modos de serviço, música, rádio, telefone, e o Waze integrado, e a possibilidade de você ver vídeos também, está estourando um pouquinho, pessoal, me perdoem, mas lembrando que este vídeo aqui, você só consegue ver com o carro parado, se você quiser assistir vídeo em movimento, lembrando que lá no fastcarville.com.br, você encontra o Streambox, para liberar essa função, além de Netflix, YouTube, Amazon e muito mais, acessa lá fastcarville.com.br, comando touchscreen de home, e aqui para você voltar, e também o comando por voz, e aqui para você ligar o sistema, e dados de volume, certo? Mais abaixo, atalho de telefonia, GPS, Apple CarPlay, e tudo referente a música. Mais abaixo, o comando de alerta, e o ar-condicionado, digital, porém de uma zona só, mas é um ponto positivo, porque esta é uma versão de entrada, qual a sua opinião? Com a função de recirculação, e também desembaçadores, duas tomadinhas USB, do tipo normal, e uma tomadinha 12 volts. Fica faltando carregador de celular por indução, câmbio automático, se não me falha a memória, de oito velocidades, um CVT, deixa eu mostrar para vocês, a imagem da câmera traseira, olha isso pessoal, até que é razoável, interessante, conforme você vira o volante, a linha guia, acompanha o ângulo, e traz a função sequencial também, você troca as marchas aí, passando para cima, ou para baixo. Freio desse assinamento gigante, olha o tamanho, dessa manopla pessoal, caramba, é uma coisa que distor, aqui desse interior, dois porta copos, e o apoio de braço, o material macio, não chega a ser, um couro 100%, com um espacinho interessante aqui, bem fundo, para você guardar mais itens, porta-luvas, com um compartimento bom também, dividido aqui em duas partes, mas não tem luzinha, retrovisor não é eletrocrômico, e tem PQP, para todo mundo praticamente, até mesmo para o motorista, para sol, com espelho, sem luz, e desse lado aqui, vamos ver, a mesma coisa. E no quesito acabamento, olha que top, material macio, caramba isso aqui, eu fiquei surpreso, muito legal, com essa faixa aqui mais clara, dando um contraste, apesar da gente ter aqui, uma interna, um pouco, antiga, por não termos, painel digital, nem uma multimídia grandona, mas é um acabamento muito bom, é uma interna que agrada, em outros aspectos também, por exemplo, o desenho, eu acho interessante, mas, fica faltando realmente, o painel digital, e uma multimídia melhor, qual a sua opinião? Vamos dar um confere, lá na traseira. E o acabamento, nessa parte traseira, difere um pouquinho, aqui temos uma imitação, de fibra de carbono legal, com preto brilhante, nessa parte superior, material rígido, o tecido se manteve, e nessa parte aqui, galera, não chega a ser, um couro macio, mas é um material, melhor do que um plástico, porta garrafas, saída de som, não tem soleira, os bancos, seguindo o padrão, lá da frente, todos em couro, com isofix, apoio de cabeça, para todo mundo, ficou faltando aqui, o apoio de braço, infelizmente, vamos entrar, para a gente poder ver, como que eu fico, eu tendo 1,72, até que fico, bem tranquilo aqui, neste SUV, lembrando que o banco, está bem para trás, e sobra aí, 4, 5 dedos, deixei assim, para vocês verem, o espaço para o pé, é muito bom, fica de boa, porta revista, desse lado também, e aqui, fica faltando saída de ar, tem somente, uma tomadinha, 12 volts, tá, o túnel central, é mediano, não atrapalha tanto, uma terceira pessoa, que vem sentar, no centro, tem uma luzinha aqui, nessa parte do meio, também, legal, PQP retrátil, com ganchinho, ajuste da altura do cinto, dá para fazer, beleza, e no quesito, altura de cabeça, vamos ver como, eu fico, rapaz, esse banco aqui, é bem elevado pessoal, e esse teto, nessa parte de trás assim, ele é um pouquinho, mais, mais baixo né, do que lá na frente, e mesmo assim, sobra, deixa eu ver, não, achei que sobraria mais, está sobrando, três dedos pessoal, e eu nem sou, tão alto assim né, se você trouxer aqui, uma pessoa com 1,80, vai complicar hein, com 1,75 também, como eu falei, esse banco, ele é bem elevado, caramba, mas é isso, apesar disso, é um banco confortável, beleza, vamos ver agora, motorização, e aqui está um baita diferencial, do Eclipse Cross, motor Mivec, 1,5 turbo, quatro cilindros, com injeção direta, que rende 165 cavalos, 25,5 quilos de torque, com o câmbio automático CVT, que simula oito velocidades, 0 a 100 fica em 11,1 segundos, velocidade máxima na casa, de 195 quilômetros por hora, meus amigos, é um motor extremamente confiável, muito, mas muito bom mesmo, no quesito acabamento, ele traz aqui, ó, essa capinha na parte principal, é, manta acústica também, fica faltando a haste, que não é pantográfica, dados de consumo, de acordo com o Inmetro, na cidade, na gasolina, somente, não é flex, 10,9, na estrada, 11,9 quilômetros por litro, mais informações, na descrição, e é assim que fica toda a iluminação dessa versão Rush, do novo Eclipse Cross, não é full LED, né, infelizmente, aqui embaixo, iluminação principal, tá aparecendo uma luz branca aí no vídeo, pessoal, mas é amarela, tá, ó só, tem uma diferença aqui entre o DRL, e essa luz principal aí no projetor, beleza, aqui em cima, sim, que é LED, tudo branquinho, e a luz de seta também, beleza, repetidor de seta, aqui no retrovisor, aproveitando que eu tô desse lado, só pra vocês verem aí que tem um ajuste de inclinação somente para o banco do passageiro, e a traseira com essa grande assinatura, muito bacana, né, essa lanterna aí, o restante é tudo halógeno, luz de seta e a ré também, beleza, e a placa na cor amarela também não é LED, o que esse carro traz no quesito segurança? Frenagem autônoma, assistente de frenagem de emergência, assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade, e prevenção de aceleração involuntária, certo? Deixa eu apagar aqui o alerta, só pra vocês verem como que fica ali o funcionamento, somente do DRL com a luz baixa, e tá aí pessoal, uma frente bem agressiva, né, design que chama atenção, muito bonito esse carro, realmente, que custa um pouquinho mais caro, né, cerca de 5 mil reais, quando a gente compara aí com o Volkswagen T-Cross Comfortline, qual seria a sua escolha, quando a gente compara aí, esse modelo da Volkswagen, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, um grande abraço, e até a próxima. E aí,